E olha, o movimento nas estradas catarinenses deve aumentar a partir de hoje com o feriado prolongado, né? Proclamação da República. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Karina Kopp, que está no trecho norte da BR-101, e com a Raquel Schneider, que está no trecho sul. A gente começa então com a Karina. Tráfego já está mais intenso por aí, Karina? Você está no ponto crítico da BR-101 na Grande Florianópolis, né? Sim, Marta e Lucas, por aqui já bastante movimento. Claro que a gente tem aquele movimento normal, né, dos veículos que buscam acessar principalmente a via expressa, né? Então vocês veem aí na imagem do Gustavo, agora ao vivo aqui no SC Noir, que a gente tem um trânsito fluindo bem no sentido norte da BR-101, mas no sentido sul o trânsito está bastante congestionado e por alguns momentos, inclusive, a fila chega a parar e os motoristas ficam parados aí nas pistas no sentido norte da BR-101. Mas essa lentidão, esse trânsito bastante carregado, ele vai principalmente até ali no acesso à via expressa, né? Então, o motorista que está vindo lá de Biguaçu está enfrentando esse congestionamento, principalmente até o trecho ali que dá acesso à via expressa. Mas, claro, tem esse movimento bastante intenso também por conta do feriadão, né? Ao longo desse ano, a gente teve aí poucos feriados prolongados, por isso a expectativa é que muita gente pegue a estrada a partir de hoje, então, para aproveitar esse feriado prolongado. Segundo a Arteres Litoral Sul, há uma expectativa muito grande de movimento na BR-116, no trecho do Paraná, na BR-376 também, no trecho do Paraná, aqui no trecho de Santa Catarina, ao longo de toda a BR-101 e no contorno viário da Grande Florianópolis. Juntos, esses quatro trechos devem receber aí, ao longo desse feriadão, mais de 1 milhão e 100 mil veículos. Ao longo desses quatro dias, a expectativa da Arteres Litoral Sul é que haja um aumento de 60% no fluxo de veículos, se comparado com dias normais. E esse fluxo mais intenso já deve começar a partir de hoje. Muita gente deve trabalhar ao longo da manhã e pegar a estrada a partir das 2 horas da tarde, sendo um movimento que deve ficar intenso até as 9 horas da noite. Já amanhã, sexta-feira, o pessoal deve sair mais cedo, já que já é feriado. 7 horas da manhã já deve ter um fluxo intenso com pico até as 11 horas da manhã, mas se estendendo aí um movimento intenso ao longo de todo o feriado, de toda a sexta-feira. Já volta para casa, o retorno para casa no domingo deve ter uma expectativa de fluxo intenso já a partir das 10 horas da manhã, se estendendo até as 5 horas da tarde. Por conta desse feriadão prolongado, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, também estará nas rodovias federais do nosso estado, monitorando o movimento e também alertando os motoristas para tentar evitar acidentes. E o foco da Operação da Proclamação da República está no uso do cinto de segurança. O objetivo é alertar os condutores sobre a importância de utilizar o cinto de segurança, independente do tamanho do trecho que irá se percorrer. Alexandre Castilho, que é policial rodoviário federal, falou sobre a importância do uso de segurança para a gente evitar acidentes. Vamos ouvi-lo. Somente em 2024, 43 pessoas morreram e 180 ficaram feridas em acidentes onde não era utilizado o cinto de segurança. Em uma colisão a 80 quilômetros, a pessoa sem cinto vai ser arremessada contra o volante, painel ou parabrisa. Se estiver no banco prazeiro, ainda vai colocar em risco os demais ocupantes do veículo, ainda que eles estejam usando o cinto. Está aí, então. A importância do uso de segurança não só para o motorista, mas para todos que estiverem dentro do veículo. E para ajudar na mobilidade do trânsito, inclusive a PRF vai restringir a circulação de veículos pesados, de caminhões, ao longo desse feriadão. Essa restrição acontece hoje a partir das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. Amanhã a restrição é das 6 horas da manhã até o meio-dia. E no domingo, das 4 horas da tarde até 10 horas da noite. Então, os veículos pesados ficam proibidos de circular nas rodovias federais para dar mais fluidez ao trânsito. E fico alerta aí para os condutores, para as pessoas que vão pegar a estrada a partir de hoje, para curtir o feriadão, ir com calma, ir com prudência, né? Para curtir, aproveitar aí esse feriado prolongado e depois, né, Marta e Lucas, voltar para casa com segurança.